Pessoal, o vídeo de hoje é uma dúvida que muitos de vocês têm. Aliás, a gente recebe aqui em todos os nossos canais muitas perguntas. Qual é a cor de terno que eu preciso ter? Qual é a cor mais indicada pra eu comprar? Então, separamos essa pauta aqui pra gravar um videozinho pra vocês falando sobre três cores essenciais que todo homem precisa ter de terno. Alguns anos atrás, tinha algumas empresas que possuiam dress code, onde as pessoas tinham que vestir terno. E aí você pode até fazer o teste lá na sua família. Pergunta pro seu pai ou pro seu avô se as pessoas que ele conhecia na época trabalhavam em escritórios, se vestiam como. Provavelmente a resposta será predominantemente terno com gravata. Mas nos últimos tempos aconteceu uma casualização, se é que assim podemos dizer, dentro dos meios corporativos. E pra dar mais ênfase nesse fato que eu acabei de mencionar pra vocês, tem uma pesquisa britânica que o Tico vai deixar o link aqui na descrição, que ela revelou pra gente que uma, olha só hein, uma em cada dez pessoas hoje em dia trabalha com terno, somente. E duas profissões bem clássicas que ainda pedem esse traje é advogados e bancários, por exemplo. Só que mesmo nos dias de hoje, ainda existem ocasiões que nenhuma roupa vai substituir aquele terno bem cortado. Se você tá se deparando com uma situação onde você quer causar uma boa impressão, cara, o terno é a melhor escolha. Vai pra uma festa de casamento, pá, terno. Uma cerimônia de premiação, terno. Uma reunião com o alto escalão da sua empresa, terno. E assim vai. Mas a pergunta que fica é, como escolher o terno ideal se a gente tem pouca ou nenhuma experiência com isso? Então vamos lá gente, a primeira decisão antes de você escolher um terno é justamente escolher a cor do terno. Então selecionamos aqui as três cores mais ideais, adequadas assim pra você usar em um terno e vamos começar a analisar cada uma delas por ordem de relevância, tá bom? Então se você não tem nenhum terno e pretende comprar um então pega a opção 1 e coloca ele como prioridade. Já tem um terno, quer comprar o segundo? Pega a opção 2. Se você já tem dois ternos e vai pra terceira, aí você pega a última opção. O fato é que com esse trio, que a gente vai falar logo mais, você vai tá bem preparado pra qualquer situação. Ó, se você já tem os dois ternos que eu ainda vou citar, que é o primeiro e o segundo, tá na hora de você investir num terno com padronagem, é isso aí. Tá, Médio, mas o que é um terno com padronagem? Então a padronagem, ela pode vir tanto como uma estampa no seu terno ou também uma texturização. Então aqui eu vou deixar duas sugestões pra vocês, que a gente tem o Príncipe de Gares, que vocês vão ver aqui na minha esquerda. Me confundir. Não sei, senhor, se enrolou a língua. Então eu vou deixar duas sugestões ótimas pra vocês, que não tem erro. Aqui do meu lado esquerdo vocês vão ver o Príncipe de Gares, e aqui do meu lado direito vocês vão ver a espinha de peixe. É isso mesmo, espinha de peixe. Então se você investir em uma dessas duas escolhas, você vai ter uma opção ousada no seu guarda-roupa. Ah, lembrando, hein, pessoal, quanto mais suave for a estampa ou a textura, mais formal vai ser o seu terno. E só pra finalizar, priorizem as cores dos ternos com relação às que eu vou falar agora, na segunda e na primeira dica. Ó, a nossa segunda dica, então, é o terno cinza escuro. Ele é uma opção bem elegante e muito flexível. E aqui a gente tem uma enorme vantagem, galera, porque no Brasil tem poucos homens usando terno cinza escuro, em comparação a países da Europa, por exemplo. Então se você comprar um desses e sair na rua, provavelmente você vai se destacar. Aqui com o terno cinza você pode usar um sapato preto ou um sapato marrom também. E lembrando novamente, o sapato preto, ele é mais formal do que o marrom. O marrom, ele é mais versátil, permite mais combinações. Opa, 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 pera aí. Antes de a gente continuar aqui no conteúdo do vídeo, eu tenho um recado importante pra vocês. Quem se liga em moda e em estilo, vocês têm que conhecer o nosso canal de moda masculina aqui no YouTube. É, chama-se Moda Masculina. Não perca a oportunidade, já vai lá, corre, garante a sua inscrição no canal, ativa o sininho, que vocês vão ver que tem conteúdo muito bacana pensado para a interação com vocês. Vamos voltar aí pro vídeo. Chegamos na hora do nosso first one, que é o terno azul marinho. O azul marinho, galera, é o modelo mais versátil que você pode ter no seu guarda-rô. Ele tem que ser escuro o suficiente pra passar uma imagem de seriedade, beleza, galera? Então não peguem aquele azul marinho mais claro. Peguem um azul marinho com tons mais escuros. E o terno azul marinho é um símbolo de elegância. Ele funciona muito bem, desde um casamento de luxo até uma entrevista de emprego. Você vai estar elegantérrico. E mais uma dica, pessoal, se você for usar cinto de couro, lembrem-se sempre que a cor do cinto combina com a cor do sapato. Botou um sapato marrom, bota um cinto marrom. Botou um sapato preto, bota um cinto preto. E o mesmo vai valer pro relógio. Relógio com pulseira de couro tem que acompanhar a cor do cinto e do sapato. Eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando, porra, o Médio esqueceu do terno preto. Como assim o terno preto? É isso mesmo, senhores. Ele não entrou na nossa lista. E eu explico por quê. O terno preto não entrou, galera, porque tradicionalmente ele é usado por profissionais que estão em horário de serviço. Como, por exemplo, seguranças e garçons. E veja bem, nós aqui não temos nada contra isso. Mas se você está em uma ocasião como convidado, em uma festa, em um lançamento, em um casamento, você vai querer se sentir como tal. E não como alguém que está lá a serviço, correto? E é por isso que os ternos azul e cinza são as melhores escolhas. Agora, se mesmo assim você quiser insistir no preto, cara, tudo bem. Apenas tenha em mente que na hora que você for comprar, opte por modelos mais modernos e slim, tá bom? Porque eles vão ter um ajuste melhor no seu corpo e um caimento ideal. E se ficar sobrando muito tecido, aí vai arruinar o seu look. Então, se você estiver usando um terno preto, lembre-se, aqui não existe espaço pro erro. Porque o terno preto, ele é muito popular aqui no Brasil. Então, se você for pra uma ocasião usando terno preto, as chances de você se destacar são mínimas. Se você estiver usando um cinza escuro ou um azul marinho, aí as chances de você ficar destacado no meio de toda aquela galera aumentam bastante. E se vocês me permitem, eu tenho um último conselho aqui pra vocês. Como eu acabei de falar sobre o caimento, pessoal, ele é tão importante ou até mais importante do que a beleza da peça em si. Em geral, as lojas que vendem alfaiataria já tem esse serviço de ajuste. Eles vão ajustar ali de acordo com as medidas do seu corpo. Se não tiver, aí você pega o seu terno e vai no alfaiat. E pede pra ele ajustar de acordo com as medidas do seu corpo. Jamais pule essa etapa. Ela é muito importante pra que o terno funcione em você, tá? Hoje vamos falar aqui no canal sobre um dos modelos de tênis mais icônicos da história. O Nike Air Max 90. Venta!